Pai, me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição pra mergulhar Uma adoração mais uma vez Pai, eu quero ser exato por Tua utilização Ouvi Tua palavra entender Com surpresa te dão o que quer de mim Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas me passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas me passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Revolta, o que eu quero é Revolta Eu não vim aqui, perdi mais um milagre 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 Eu não vim aqui, apenas me passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre 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 Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti Nem mais um passo farei, nem mais um passo farei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti De novo Nem mais um passo farei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo farei, nada farei sem ti